No alto das montanhas do Himalaia, no Nepal, um tesouro raro e perigoso é extraído. É chamado de mel louco e é produzido pela maior abelha melífera do mundo, a abelha gigante do Himalaia, que pode picar os trajes de abelha do Zepesekrewa. Conhecido pelos seus efeitos alucinógenos, este mel psicoativo é valorizado não apenas pela sua raridade, mas pelo perigo envolvido na sua coleta. Então, o que há de especial neste mel e como ele é colhido? O povo gurung da vila de Bujung, no Nepal, colhe mel louco há séculos, escalando penhascos traiçoeiros com mais de 90 metros de altura, usando apenas escadas de bambu feitas à mão. No caminho, os ceifeiros, na sua maioria homens, realizam orações cerimoniais antes de subirem as falésias, pedindo proteção aos deuses da montanha e às próprias abelhas. A equipe, então, se prepara para a colheita montando escadas de bambu, que geralmente chegam a 30 metros de comprimento. As abelhas responsáveis pela produção deste mel raro constroem as suas colmeias nas encostas íngremes das falésias, muitas vezes em algumas das regiões mais remotas do Nepal, particularmente nas regiões de Anapurna e Manaslu. Usando apenas escadas de bambu e cordas feitas de bambu e juta, os colhedores escalam essas imensas falésias, subindo ou descendo, às vezes pendurados por horas para chegar às colmeias. O colhedor principal, ou cujo, geralmente lidera a subida, enquanto os outros abaixo ou acima controlam as cordas e escadas. Usando proteção mínima, geralmente apenas um simples pano enrolado em suas cabeças e mãos, os colhedores precisam lidar com milhares de abelhas agressivas. Essas abelhas, já enormes, com envergadura de mais de 2,5 centímetros, podem causar picadas dolorosas. Alguns colhedores relatam ter sido picados de 500 a 1.000 vezes em uma única colheita. Para incentivá-los a se espalhar, os colhedores usam a fumaça da queima de folhas verdes ou de esterco de vaca. Estes caçadores não querem matar as abelhas. É apenas uma parte do trabalho que podem fazer nesta área remota. Por isso, pedem perdão às abelhas antes de recolherem o seu mel. Os favos de mel são então cuidadosamente desalojados usando uma longa vara de bambu chamada tango e recolhidos em uma cesta baixada para a equipe que espera abaixo. Para manter a colmeia inteira, o caçador faz dois furos para prendê-la com nós, todos usando o tango antes de cortá-la. O peso desses pentes às vezes pode chegar a 132 libras cada. Os coletores precisam se equilibrar precariamente durante horas, com uma mão na escada e a outra controlando o poste. Escorregões e quedas são mais comuns durante condições climáticas adversas, e muitos colheitadores perderam a vida ao longo dos anos, caindo de centenas de metros. Assim que os favos de mel são derrubados com sucesso das falésias, eles são imediatamente extraídos. Bem na base da montanha, os homens quebram a colmeia em pedaços e espremen-na para libertar o mel, que depois é filtrado através de um pano ou rede de bambu, e por fim, armazenado em potes. Os efeitos psicoativos do mel louco são devidos às graianotoxinas, encontradas no néctar das flores do rododendro. O mel em si é de cor avermelhada escura, com sabor levemente amargo devido a essas toxinas. Apenas uma pequena dose, cerca de uma a duas colheres de chá, pode induzir sintomas como tonturas, euforia e alucinações. No entanto, doses maiores podem causar reações graves, como vômitos, pressão arterial baixa e até paralisia temporária. Apesar destes riscos, o mel louco é muito procurado, especialmente em países como o Japão e a Coreia do Sul, onde pode custar até 60 a 200 dólares por libra. Possui sabor floral único com tons terrosos, diferenciando-o do mel mais doce e comum disponível em todo o mundo. Os coletores no Nepal normalmente coletam de 80 a 160 galões de mel louco por colheita, embora o rendimento dependa muito da saúde das colônias de abelhas e da época de floração. Para o povo Gurung, a colheita louca de mel é muito mais do que apenas uma atividade econômica, é uma prática cultural profundamente enraizada que os liga às suas terras e aos seus antepassados. A colheita ocorre duas vezes por ano, na primavera e no outono, e é tratada como um evento comunitário, com os aldeões a unirem-se para apoiar o perigoso empreendimento. O mel louco tem usos não culinários. O mel é frequentemente partilhado entre a comunidade e utilizado na medicina tradicional. Na verdade, durante séculos, o mel louco tem sido usado pelos xamãs locais para tratar doenças como hipertensão, artrite e doenças respiratórias, embora seja consumido em doses cuidadosamente controladas devido à sua potência. Sabia que 35% do abastecimento alimentar mundial depende de polinizadores como as abelhas, mas as suas populações estão a diminuir rapidamente? À medida que a indústria global do mel depende cada vez mais da apicultura comercial, os métodos tradicionais, como a apicultura em colmeias de troncos, estão silenciosamente mantendo a posição. A nossa viagem começa na Etiópia, uma das culturas apícolas mais antigas do mundo. Com mais de 10 milhões de apicultores tradicionais, o país produz cerca de 45 mil toneladas de mel anualmente, tornando-se o maior produtor de mel de África. Aqui, mais de 90% do mel é produzido em colmeias feitas de troncos ocos de árvores. Estas colmeias são frequentemente suspensas em altas acássias, onde os apicultores sobem até 10 metros para manter e colher das colmeias. Esta prática antiga ainda é vital nas zonas rurais, contribuindo com até 50% do rendimento familiar. Mas as abelhas também podem ser mantidas de muitas maneiras diferentes, como grupos de troncos de mais de um metro de altura no chão, como este. Muitas vezes são feitos à mão com água, esterco de vaca, argila, cinza e palha. Na Etiópia, a colheita de mel ocorre normalmente duas vezes por ano, uma vez no final da primavera e outra no início do outono. Se as abelhas estiverem no alto, os apicultores sobem nas árvores com a ajuda de cordas ou escadas esculpidas à mão. A colheita geralmente é feita ao entardecer, quando as abelhas estão menos ativas. Depois de acalmar as abelhas com a fumaça da queima de esterco de vaca ou de folhas secas, os apicultores abrem cuidadosamente a colmeia para acessar os favos de mel. Cada colmeia de toras pode produzir entre 11 e 33 libras de mel, dependendo do tamanho da colmeia e da estação. O mel produzido na Etiópia é altamente valorizado pela sua qualidade, especialmente porque é muitas vezes feito a partir do néctar de acássias e de diversas flores silvestres. Após a colheita, o mel passa para a fase de processamento. Embora na apicultura tradicional, esta etapa seja muitas vezes mínima para preservar as qualidades naturais e cruas do mel. Na Etiópia, a maior parte do mel é vendida não processada nos mercados locais. É uma pequena fortuna. Os apicultores aqui na Etiópia podem vender 3 galões de mel por 100 dólares americanos, e isso é suficiente para viver por 2 ou 3 meses. A Etiópia exporta cerca de 5 mil toneladas de mel por ano, principalmente para a Europa e o Médio Oriente. Mas a procura interna é igualmente significativa devido à utilização do mel na produção do tejo, um vinho de mel tradicional. Porém, a colheita tradicional não se resume apenas ao mel. Os apicultores também coletam cera de abelha, produto essencial utilizado na fabricação de velas, cosméticos e até remédios nas comunidades locais. Em todo o mundo, na Polônia, a prática do barciasto remonta à Idade Média. Neste método, os apicultores esculpem colmeias diretamente em árvores vivas, geralmente pinheiros e carvalhos altos. Hoje, esta prática está maioritariamente confinada à Floresta Bialovieja, uma das últimas florestas primitivas da Europa, onde foi reavivada por conservacionistas. Você sabia que um único pote de mel Manuka Premium pode ser vendido por mais de 500 dólares e está avaliado em mais de 1 bilhão e 200 milhões de dólares globalmente? O que diferencia o mel de Manuka são seus altos níveis de metilglioxal, MGO, um composto com fortes propriedades antibacterianas. Os apicultores normalmente instalam colmeias em regiões remotas e selvagens do Cabo Leste da Nova Zelândia, onde o arbusto Manuka prospera, exigindo que os apicultores viajem longas distâncias. O mel é colhido durante o verão, quando as flores de Manuka estão em plena floração, proporcionando às abelhas bastante néctar. Depois de cheias as colmeias, os favos são retirados e o mel é extraído por métodos tradicionais que priorizam o cuidado com as abelhas. Após a extração do mel das colmeias, ele passa por um meticuloso processo de filtração e acondicionamento em tanques para preservar sua qualidade e potência até a dissolução. Em seguida, o mel Manuka é testado em laboratórios para determinar seu grau e conteúdo de MGO, o que determina seu valor para a saúde. Depois de verificado, o mel Manuka é cuidadosamente colocado em potes esterilizados e selados para manter seu frescor. Cada frasco é frequentemente rotulado com um identificador único, garantindo a rastreabilidade até a região onde o mel foi colhido, reforçando a sua autenticidade. 25 dias. Esse é o ciclo de vida de um pombo criado para a carne. Sua jornada desde o ovo até a ave adulta, embora muito curta, é maravilhosa e rica. Agora, observamos como os agricultores criam e processam milhões de pombos. Atualmente, no mundo existem mais de 500 espécies de pombos selvagens e mais de 175 raças de pombos domésticos. As populações de pombos estão distribuídas pelos continentes, desde regiões tropicais atemperadas. Diante dessa abundância, as pessoas exploram a inteligência e a superioridade dos pombos para transformá-los em um recurso valioso para a vida. Os criadores de pombos desenvolveram pombos para diversos fins, e a maior parte é usada para necessidades esportivas e de produção de carne. De acordo com estatísticas sobre fazendas de gado, as raças populares de pombos criados para a carne incluem White King, Red Carnot, French Mondain e pombos gigantes. A carne de pombo é consumida em muitos países ao redor do mundo, especialmente a carne de pombo jovem, porque é de fácil digestão e rico em proteínas, vitaminas e minerais. Os pombos jovens são colhidos pouco antes de deixarem o ninho, geralmente com cerca de 25 a 30 dias de idade. Cada filhote de pombo pesa cerca de 500 gramas. Os pratos à base de carne de pombo são muito familiares. Mas você já ficou curioso para saber como milhões de pombos são criados? Dez pares de pombos podem produzir oito bebês por mês. Os níveis de produção podem ser aumentados, fornecendo um segundo ninho para cada par. Após a eclosão dos ovos, a pomba fêmea colocará mais dois ovos no segundo ninho e os incubará. Enquanto isso, o pombo macho cuida dos dois filhotes do primeiro ninho. Se você não tem paciência para esperar, temos uma segunda solução, que é a incubação artificial. Os agricultores escolhem raças de pombos de alta qualidade para terem pombos saudáveis no futuro. Ovos limpos, intactos e de tamanho uniforme garantirão um processo de incubação tranquilo. Ao mesmo tempo, minimiza o risco de danos aos ovos durante a incubação. Depois de escolher os ovos adequados, os agricultores devem manter uma temperatura estável e monitorar de perto o ambiente de incubação. De dois a três semanas após a eclosão, os pombos começam a se tornar independentes e a explorar o mundo ao seu redor. Por volta de quatro ou cinco semanas, eles estão totalmente crescidos, tornando-se pombos adultos fortes, prontos para entrar no habitat e procriar. As gaiolas para pombos são muitas vezes concebidas para garantir as melhores condições de vida, ajudando a aumentar a produtividade e a qualidade do produto. Ao criar pombos caipiras, eles terão carne mais dura e ossos mais fortes. Contudo, os agricultores terão dificuldade em gerir o número e a saúde dos bandos de pombos. Na China, os agricultores optam frequentemente por criar pombos em gaiolas, combinadas com pastoreio. As gaiolas são bastante apertadas, mas atendem ao propósito de criação-produção de carne. O principal alimento dos pombos é a ração peletizada. Eles também são frequentemente complementados pelos agricultores com grãos em suas dietas para aumentar a produtividade. Os agricultores também verificam regularmente a sua saúde e implementam medidas de prevenção de doenças para manter um bando de pombos próspero. Esta columbofilia tem um ciclo de venda de lotes de pombos a cada quatro dias, processo feito para manter o equilíbrio e optimizar a produção. Quando os pombinhos atingem a idade apropriada, são separados dos pais e preparados para a venda. Para cada venda de cerca de 3 mil animais, os agricultores irão selecioná-los cuidadosamente, garantindo a mais alta qualidade e atendendo às necessidades do mercado. O processamento de pombos é semelhante ao processamento de outros tipos de aves, como galinhas e patos, que são pendurados em linhas modernas durante todo o processo de coleta de sangue, remoção de penas internas e limpeza da carcaça. Como os pombos são pequenos, muitas vezes são embalados e preparados como pássaros inteiros. O ambiente da fazenda dependerá da finalidade da criação dos pombos. Se os agricultores criam pombos para desporto, precisam de mais espaço. Cerca de seis semanas depois que as penas crescerem no corpo, o pombo pode começar a treinar. Eles iniciam os primeiros voos de vida e depois voltam para a fazenda. Comparada a comer carne de pombo, esta atividade é mais popular, especialmente para países como Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha e Polônia, onde a columbofilia é um desporto popular. Os pombos, com suas excelentes habilidades de caça, são companheiros humanos há séculos. Nesta quinta é possível constatar a boa cooperação entre humanos e pombos. Os agricultores treinam pombos para voar no céu e por longas distâncias e depois retornar rapidamente. Este processo de treinamento requer muita habilidade e cuidado adequado do pombo. Portanto, para os agricultores da Flórida, este é um trabalho estimulante e desafiador. Além do mais, este é um negócio lucrativo. Os pombos exóticos, valorizados pelas suas cores e padrões únicos, acrescentam valor estético a esta atividade. Os criadores de pombos concentram-se no treino das suas aves, percorrendo longas distâncias e regressando ao galinheiro, demonstrando os notáveis instintos de caça das aves domésticas. Além disso, os pombos também podem realizar voos artísticos. Esta é a obra Night Flight no céu do Brooklyn, em Nova York. Os pombos carregam pequenas luzes LED nas pernas, parecem constelações em movimento, trazendo uma performance única ao público. Mais uma vez, os agricultores e os pombos demonstraram a sua capacidade de coordenação. Acima de tudo, estão os milhares de anos de conexão mágica entre os humanos e os pássaros no céu. Os clubes de pombos organizam competições de voo para essas aves. Rapidamente se tornou um grande esporte e uniu as pessoas. Os participantes irão liberar pombos de treinamento e ver qual pombo consegue chegar em casa mais rápido, em distâncias que podem variar de 100 a 300 milhas. O que acontece nas columbofilias? Antes da corrida, cada pombo recebe um número na sua perna. No outro pino está uma etiqueta de identificação por radiofrequência. Além disso, um relógio eletrônico correspondente no sótão registrará automaticamente as informações relevantes. Você está testemunhando uma corrida de pombos que vale 1 milhão de dólares. Então, como os pombos encontram seus ninhos com tanta precisão? Porque todos os animais, incluindo as aves, têm um sentido inato de posicionamento magnético. Eles navegam usando o campo magnético da Terra. Os pombos-correio têm a capacidade de encontrar seus ninhos a distâncias extremamente longas. Em abril deste ano, um pombo chamado Red Rocket participou de uma corrida na Flórida. Após nove dias de voo em 24 de abril, o foguete vermelho chegou ao seu destino, percorrendo uma distância de 1.741 quilômetros a uma velocidade de 251 metros por minuto. Foi declarado o vencedor. A sensação de espera nervosa e excitação ao ver o pombo voar até a linha de chegada é o elemento atrativo deste jogo. Alguns clientes pagam grandes somas de dinheiro para obter os pombos com melhor desempenho. Por isso, os criadores sempre se esforçam para criar pombos com as linhagens e qualidade mais procuradas do mercado.